o alô alô ao vive a cores e aí galera como estão como estão ensinando aqui para vocês mais um vídeo o vídeo informativo aí é mais informações em relação ao challenge.gg a plataforma que te permite ganhar dinheiro jogando partidas solos de fortnite né o casual wagers assim eu posso dizer enfim eu fiz uma live jogando com vocês foram distribuídos mais de 50 dólares inclusive vou deixar aí na descrição o link da live para quem não tá ligado como é que funciona assistir essa live entender exatamente que é muito muito fácil mesmo e o que mudou de fato aqui na plataforma que veio ontem no caso e já tá valendo aí que vai ser muito é legal é que agora se vocês vierem aqui na aba de leaderboard e descer um pouco aqui para ver o ranking mensal semanal e diário agora o top 3 de jogadores do mês da semana e do dia também vão ganhar dinheiro mesmo jogando é os torneios gratuitos tanto os gratuitos quanto os pagos vão te garantir pontos para que você é possa competir para ganhar por exemplo por dia aqui vai ser possível ganhar o primeiro lugar vai ganhar 10 dólares o segundo lugar vai ganhar 5 dólares e o terceiro lugar é lugar vai ganhar 2 dólares tipo é muita coisa por dia e é o simples simples fato de vir aqui é e jogar os mini mesh né inclusive já tá rolando aqui ó pode começar o mini mesh aqui tem dois jogadores esperando para começar então é isso galera recomendo que vocês é passem a usar aí o challenge todos os dias uma oportunidade única aí é para gerar uma uma renda extra né é vejo aqui que vários de vocês também já estão aqui no no ranking né acredito que certas pessoas aqui que participaram da minha live estão aqui no nos ranks nem e é isso não perca essa oportunidade que agora diferentemente de antes né que vocês precisavam tá na minha live para poder ganhar alguma coisa agora funcionar aqui 24 barra 7 todos os dias o dia inteiro eles vão poder competir pelos pontos pelas que os as partidas e conseguir aí as melhores pontuações para receber um um orçamento né tranquilo mamilo boa sorte para vocês então valeu quem assistiu o vídeo deixa o like maroto informa aí para um amigo muito importante isso tá pelo menos uma pessoa aí falar para um amigo é vai dar bom aqui o site vai crescer eles vão ver que os donos do site né vão ver que é tá que tá valendo a pena esse patrocínio aí do mano vultuninho então me ajuda bastante também tá se tu puder assim fazer isso por mim vou ficar muito feliz beleza é isso aí valeu falou até o próximo vídeo e bye bye tamo